Mas falando nisso, você é meio amigo de artista, né, esse negócio? É, acabou rolando isso aí. É porque é isso, eu gosto... Papagaiada esse negócio? Não é, cara. Amigo de... Amigo do sertanejo. Amigo do Neymar. Você é amigo do Neymar? Sim, fui em Paris no aniversário dele. Jura mesmo? Sim. Pra quê? Pô, o cara é legal. O que você vai fazer no aniversário do Neymar, bro? Beber de graça, é bom. Mas tem bebida... Pega na geladeira aqui. Não precisa aí, fica aqui. Como é que foi no aniversário do Neymar, velho? Cara, foi foda. Já contou essa história muitas vezes? Não, não, já contei na internet, mas... Conta pra mim. Cara, porra, você chegar lá... Não, porque... E primeiro que eu gosto muito de futebol, já. Mas da onde que você se conectou com... Começa do zero. Da onde que você conecta com o Neymar? Eu nasci em 87. Da onde que rola a conexão com o Neymar? Qual é o momento? Pois é, é o seguinte. Eu comecei a... Eu conheci um cara aqui em São Paulo. Fui ver que é amigo de um cara. Conheci aonde, será? Acho que foi... É, acho que foi numa... O Bruno Romano, sabe? Sim. Comediante. Ele é primo do Davi, que é de uma dupla. Bruninho e Davi, assim. Que eu gostava. Os caras são gente boa. Eles fazem uma música diferente do sertanejo, assim. É legal. Impossível. É tudo a mesma coisa. Não, eu tô te falando. Tudo a mesma coisa. Mas vai lá, continua. Aí o Bruno Romano falou, porra, vai no show, que é meu primo. Vamos lá. Conheci esses caras. Essa galera. Aí, pô, o Bruninho, eles andavam de kart. Aí eu, pô, bora andar de kart. Aí fomos ficar um amigo. Aí andando de kart. Aí no de kart, tinha mais gente que sentar mesmo. Sem andar de kart, porque você queria andar de kart, ou é porque você queria ser amigo do Bruninho? Não. Eu já era amigo dele, pô. Tá bom. Tô querendo entender como é que funciona isso aí. Pior que eu já parei de andar de kart e sou amigo dele. Antigamente a gente tinha muito preconceito com pessoas que ficavam amigos de artistas. Hoje eu tenho pra caralho ainda. Antigamente eu tinha algum. Agora eu tenho muito. Agora eu tenho muito. Não, não. Vai lá. E aí? O que aconteceu? E a gente ficou brother. E ele hoje é um dos meus melhores amigos mesmo. A gente é muito próximo, o Bruninho. E aí anda de kart. E continua com a dupla com o Davi. Continua, continua. Aí ele, pô, é artista, conhece um monte de artistas. A gente vai pra balada, vamos, vai tá não sei quem lá. A gente acabou ficando amigo. E a gente tem um grupo de amigos aí, grande, que é essa galera. Aí o Neymar é muito amigo de uns. Aí ele, pô, vem pro aniversário. Aí fui. Quando ele vem aqui, eu encontro a galera. Não, não, pula. Como é que você pula essa? Quando chega no aniversário do Neymar, não. Aí eu falei, Neymar. Aí depois eu encontro, rapaz, você comiu um cheese bacon. Não é assim. Aí você vai pro aniversário do Neymar. A cara fala, vem pra o maior aniversário. Isso é um convite formal? Você recebe um e-mail? A gente tava num grupo do WhatsApp. Aí ele falou, galera, é aniversário. Todo ano ele faz aniversário. Faz uma puta festa. Aliás, todo mundo, todo ano, faz aniversário. É muito louco isso que acontece. Não é só o Neymar. É muito louco, é muito louco. E aí? E aí, vamos, vamos. Aí o cara, porra, vamos, mas, porra, não é aqui, né? É em Paris. Eu falei, cara... E aí eu falei, cara, eu nunca tinha ido em Paris. E a galera, assim, os brothers. Eu falei, ah, cara, puta oportunidade. Numa viagem maneira, né? Com os brothers em Paris e tal. Mas o convite no... Aí ele mandou um convitão mesmo. Ah, rola o convite mesmo. Rola. Não, e tem dress code. Você tem que ir a uma festa que você tinha que ir de vermelho, pô. Aí, não, e eu fiz a maior papagaiada do mundo. Tinha que ir de vermelho. Porque, enfim, sei lá porquê, é coisa de... O cara tá te levando pra Paris. O mínimo que você pode botar é botar vermelho, né? Isso, eu acho que era mais isso. O mínimo que você pode fazer é botar vermelho. Fui eu, cara. Eu falei, que roupa eu vou vermelho, cara? Ele falou, não, tem que ir de vermelho. Aí, cara, tem um cara que eu conheço que ele é personal stylist. Eu falei, bicho, seguinte. O Neymar me chamou pro aniversário dele. Ele tem que ir de vermelho. Ele disse, não, você vai ter que ir foda. O quê? Aí me levou no Camargo, alfaiataria. Conheço o Camargo. Ele fez a minha roupa do Agora é Tarde. Aí, então, ele é foda, né? Apesar de o sobrenome Camargo, ele é um cara muito legal. Caralho! Olha essa merda. É maior que eu. Quando Deus me dá esse presente, eu não posso deixar passar. Até essa porra, cara. Por isso que acabou. E aí, ele foi lá, cara. O maluco tinha um terno, bicho vinho. Pá, eu fui de terno. Terno que usa colete. Chegou lá, a galera tava normalzona. Jura mesmo? Eu de terno. Só eu e o Neymar de terno. O cara... Mas normalzona é tipo camiseta? Camiseta vermelha, pá. E eu de terno. Só eu e o Neymar. Durão. Durão, né? O cara chegou na porta, jogou a chave da Mercedes, achando que eu tava trabalhando no vaso. Falei, ai, caralho, que bosta. Enfim, fiz piada com essa porra. E como é que foi o aniversário? O que rola no aniversário do Neymar? É uma festa normal, cara. Mas como assim? Não, não, não. Não tem o que você acha que tem, me conta. Na Tsuruba? Não, pô. É uma festa, cara. Não, tem. Não na festa. Mas tem. Em algum momento tem, eu acho. Mas tipo uma festa normal? É, é uma festa normal, pô. Você quer que tenha que ir, cara? Eu não sei, brother. Eu não sei o que você tá esperando da festa do Neymar. Porra, alguma coisa muito louca. O Maia é maneiro, assim, como eu gosto muito de futebol. Então ali tinha, porra, tinha muito cara foda ali de futebol, sabe? Mas, porra, mas... E tinha muita mulher também, muita mulher. Você pegou alguém na festa do Neymar? Peguei, pô, peguei. Brasileira? Não, só tinha brasileira, pô. Porra, tinha uma França. Ô, Matheus. O cara vai pra Paris pra pegar a mulher de Atibaia? É, então. Essa é a merda. Por isso que eu não fui esse ano. Sabe, cara? Corta essa parte, senão o Neymar não me chama. Pro ano que vem. E ele te leva? Leva. Tudo pago pelo Neymar. Olha que loucura, cara. Putz, isso é do caralho. Meu sonho era arrancar o dinheiro do Neymar. Então como é que não vai, pô? É difícil. Eu só queria arrancar o dinheiro mesmo. Você te chama, você vai, pô. Uma viagem pra Paris de graça, cinco dias lá. Ah, não ia nem fudendo, bro. O pagamento é você estar na festa, só tem que ir na festa. Não, mentira, a festa é boa. E a festa é, tipo, madrugada inteira? É, não, festona. Foi festona. Bebida, muitas drogas? Não, não. Eu não pode, pô, jogador. Mas eu posso. Não, mentira. Ele não pode, não. Cara, por que me pareça, o Neymar é bem de boa. E aí